Olha, Nenê, os super-heróis. Quem é esse aqui? Esse aqui é o Guilhermino. É o Minho? É o Minho. E essa mulher aqui, quem é? Quem é? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Olha, o Aquaman. 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 E esse aqui? Esse aqui. Cyborg. Cyborg. Exato. E esse aqui? Esse aqui. É o The Flash. É o The Flash. Olha, o Robin. O Robin. Ah, e o... quem é esse? É o tal do Nightwing. Não sei nem quem é, mas é o Nightwing. Olha, e esse aqui, quem é? É o The Hitler. É o The Hitler. É o The Liga. Ah, e esse aqui é o Coringa. Olha aqui o Coringa. 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 Olha o Coringa. Os Coringas. Olha o Batman. Três Batman. Olha o Batman. O Batman. O Batman. Falei de novo. O Batman. 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 O Rebels do Star Wars. O Star Wars. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Esse aqui. Olha, é o Homem-Aranha. É o Maximum Venom. É o Homem-Aranha. É, você viu o Homem-Aranha. Homem-Aranha não está aqui. Olha, Black Widow. Black Widow. Que massa. Olha, é um Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger amarelo. E o Power Ranger negro. Que massa, velho. Nós aprendemos sobre quem? Super Heróis. Super Heróis. Super Heróis. Eu, Bennu. Eu vou fazer o geek. Eu vou fazer o domo.